No Cabo de Santo Agostinho, tem um avanço do mar, tem várias enchentes, alagaram várias casas, muita gente teve que sair das suas casas, perderam as suas coisas. Uma das situações foi com a minha própria tia, que ela veio pra cá, pra São Paulo, por causa de uma enchente. Encheu, ela perdeu tudo que ela tinha e a única sugestão que ela teve foi tentar a vida aqui em São Paulo. E até hoje ela não voltou por causa disso, porque sempre, sempre tem enchente lá. Sempre as pessoas perdem suas casas, perdem seus bens e não tem como começar tudo de novo.